Tá vendo? Ventania Tudo aquele tempo doido Agora vem esse tempão escuro aí de frente Oi moçada, bom dia Ó nós aqui na pega de novo Ó a mesma situação de ontem Vai tá naquela área que eu mostrei pra vocês do ciposeiro Ó como é que tá ficando feio aqui Não tá dando conta da máquina Tá dando conta de cana Olha o tamanho do monte agora Ó A máquina embolou, não deu pra ele pegar Empurrou pro lado Rapaz, puro cipó Cai dentro da máquina aqui dali Do picador dela Rapaz, enrola e puxa tudo Tô de frente com o sol aqui, tá meio ruim Afastar um pouquinho aqui, ver se fica melhor aí Vou passar do lado pra vocês verem Esse eita aqui ó Não tá brinquedo não Olha aí o tamanho do Do murundum de cana com cipó Só com coisa zerada Olha aí Passar por cima dele O trator vai chegar e erguer Vê ó Ó Olha aí o tamanho Ó, ó Ó Uma armota Ó Ó Por cima dele aí Pura esse pó Ó Complicado Vamos Chegar o couro Com a base aqui Tem mais um tanto bom de cana pra baixo aí Creio que Amanhã No máximo terça-feira Nós tá pegando o estradão E eu quero que dê certo pra mim fazer a troca Que daí eu vou filmar pra vocês O trajeto Quem gosta de vídeo Os videão longos aí Vai dar bom Vou fazer um vídeo longo O trajeto Vai rodar o dia inteirinho Chegar de noite lá Capaz de nós Capaz de nós Tem que trocar Na estrada Porque nós ia andar uns 70 ou 80 quilômetros Eu creio que nós chega lá de tarde Eu acredito Mas uns aí tá falando que não acredito Vamos ver Eu quero fazer a troca aí Pra mim fazer um videão top Nós saindo daqui Vamos marcar o horário E vamos marcar o horário Agora que nós chegar lá na cana Na outra cidade Conjeitar aqui pra nós Vai carregar aqui já e Vai cabra com essa cana aqui Esse pozeiro bravo Aí ó Tudo se importando Tá Tá Tchau Passou Vídeo E aí Põe É Tchau Vídeo 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 Vamos lá. Ó, vou chamar o operador no rádio aqui, galera, ó. Ó o radinho. Vou chamar ele no rádio aqui, ó. Olha aí. Fala. Fala. Pera aí, pera aí que eu vou chamar ele, tem alguém falando aqui. Ó, escuta, negão. O final tá limpando, Diaguinho. O final tá limpando, hein? Descascando, hein? Fala, olha a pera, o carregal tá te chamando aí, mano. Não deu nada aqui não. Fala, pode falar. Olha, galera, não deu pra chamar ele não, porque tem um... Ney que tá falando no rádio aí, depois eu vou chamar ele. Olha o Diaguinho aí, ó, passando aí na frente. O que é o rádio seu, hein, Paulinho? Caiola, chamando? O que é o rádio seu, não é o nosso também, não? Olha lá, ele falando, ó. Foi eu que chamei, ó. O cara tá chamando você aí, mano. Olha lá, foi eu que chamei, ele tá achando que é um mecânico. O que ele tá falando aí? Não tá saindo nada aqui, não. Tá achando que é um mecânico, ó. Ah, ele só chamou, só. Tá brabo, virado a peste. Entendi. Tá brabo, virado a peste. Ah, pode o quê? Olha lá, galera, ó. Tá achando que foi o encarregado que chamou, ó. Foi eu, ó. Ai, caramba. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos fechar a cargona agora, minha gente. Fazer esse Axor Mercedão 3354, acelerar a pausina. Tchau. 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 Vai acabar mais uma tirinha ali embaixo pra nós sair daqui, ó. Aí nós vai lá. Lá para a Alva. Nós vai andar uns 70, 80 quilômetros aí rodando o trator. Isso aí acaba aqui. E a safra dessa usina aqui. São José da Estiva. De Novo Horizonte. Essa safra 2021. 2021 acaba amanhã. Amanhã fecha as portas. No máximo terça, alguma caninha entra nela ainda. Mas o previsto é pra amanhã. Acabou, acabou. Quem não acabou, vai ficar pra prantilha. Isso aí é a ordem do povo da usina lá. Meu prazo é pra até segunda-feira. Ali, ó. Já mandou uma máquina aí pro lado de cima aí, ó. Pra ir adiantando. Acabar essa tira de cana aqui, descer ali embaixo, tem mais uns quatro, uns quatro taiãozinhos ali pra acabar. Aí já entra. Aí amanhã vai viajar. Ó. Acabar, acabar. Olha lá, moçada. O fogão vem lá vendo atrás do mato ali, ó. E o vento tá lá pra cá, ó. Ali embaixo tem um pastão, ó. Cheio de galo, tá tudo seco. Se pular aí nessa cana aí que nós tá aí, ó. Tchau. Pode tirar tudo dos maquinários, as coisas aqui, vazar e não pega fogo, queima tudo. Tá complicado, hein. Só queimada pra todo lado. Não é fácil não. Olha lá, galera. Duve preta, Fê. O fogão velho tá ardendo ali, hein. Onde tá os caminhões, o carregamento nosso? Tá lá em cima, aí, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Levantou do fogo, ó. Do lado, ó. Um ali, ó. Ó o outro, ó. Outro ali, ó. Ó onde ele tá aqui, ó. No meio. Aí, ó. Vai a máquina tá correndo aí, ó. Ó. Rapaz, que coisa é feia, hein. Que epa difícil, hein. Ó. Fogo pra cá, ó. Pra cá também, ó. Ó. Comprecado, hein. Olha o carregamento aí, ó. Se pular nessa faia seca aqui, irmão. Aí pode... Pode guardar no mundo, hein. Aí, ó. Passando as cordas, amarrando a lona. Carga pronta. Nosso amigo Mauro Bispo. Vaqueiro. Ó. Ê, Maurão, ré. Chega a espora. Se ele não é cavalo, não é burro bravo, mas... Não é cavalo bravo, mula, burro velho, mas chega a espora também. Olha lá. Esse Maurão é burro. Tá vendo, vai sair soprano a trem aqui, ó. O Maurão não é funcionário fixo. Ele vem fazer... Cobriu umas forgas. Ele já trabalhou na firma aqui. E... Ele vem cobrir umas forgas com os meninos quando tinha saído aí. Lá, ligou o piscaderto. Cozinei pra ele que eu tava filmando. Cobrão. Ó. Ó. Aí, Maurão, ré. Chega a roseta. Nesse caminhão... Nesse cavalão de ferro aí. Aí, bonito. Ele vem encostando o outro lá já, ó. Isso aí. Bom, ó. Tempo azul de chuva. Fumaça branca subindo lá, ó. Fumaça branca subindo ali de fogo. Ó. Ó. Vai pra cima. Fumaça branca. Tempo de chuva. Meu Deus. Tudo junto. Vem entrar ali, ó. A coisa ficou bruta agora, hein. Aí, moçada. Dá uma olhada nisso. Agora é chuva, ó. Corre, corre, corre. Corre, rola. Ó. Fogo, ventania, poeirão. Agora começou a chover. Dá uma olhada nesse tempo. Vai entender. Rapaz, meu senhor. Olha. Que coisa de louco. Fumaça branca de fogo lá, ó. É bom que já apaga já, né. Meu Deus, meu Deus. Que tempo, maluco. Bom, pra chuva, é... É menos mal, né. Chuva é coisa boa. Agora se essa ventania forte, se o fogo tá tendo aí, ó. Aí é perigoso, hein. Aí, moçada. Tempão escuro que vem subindo aí agora, ó. Tá vendo? Ventania. Tudo aquele tempo doido. Agora vem esse tempão escuro aí de frente, ó. Só Deus. Só por Deus. Vamos chegar na máquina ali e carregar. Tá chuviscando, hein. Chuva é bom. Deixa vir chuva. Chuva tem que chover mesmo. Não é pouco, não. Só chuva agora. Olha que benção de Deus. Ah. Uma correria. Olha pra vocês verem como que Deus é. Nós tudo com medo, preocupada, por causa do fogo que vem aproximando dos dois lados. De repente, chegou aquela ventania, não sei quantos por hora, um vento chacoaiando tudo, levando tudo embora. Vento forte mesmo. Uma nuvem vermelha, poeira, esquisita. E vento mesmo. Aí lastrou mais ainda o fogo. O que que aconteceu? Aí, ó. Veio a chuva por cima. Apagou tudo. Carmo aquela ventania. E tá chovendo agora. Apagou os fogos. Tá tudo sob controle, ó. Nós daqui carregando, ó. Daqui a pouco não dá pra ver mais nada. Vamos passar tudo o vidro. Vai remando aí. Beleza? Acompanha nós aí. É. Só coisa boa. É, meus amigos. Carregado aí, deu sinal pra parar. Não é pra tocar, não. Vamos esperar um pouco aqui. Aguardar um pouco aqui. Graças a Deus, a chuva apertou mesmo. Só. É, moçada. Já faz quase uma hora que a gente tá parada aí, ó. Por causa da chuva. Ó, o carregamento tá ali em cima, ó. Deu uma pancada boa de chuva mesmo. Deu uma moiada boa. Aí a máquina começou a limpar. Aí o carregado já mandou parar, guardar. Aí parou a chuva, mas o tempo tá meio esguizito ainda. O tempo tá meio fechado. Uma hora já é 5 e meia, 5 e 40. Continuando a trabalho mais, não. Amanhã eu tô de forra. Então. Vamos finalizando o vídeo de hoje, hein. Um dia... Foi meio esquisito o dia hoje, esse tempo aí, hein. Tava um dia normal. De repente começou a aparecer fumaça pra todo lado de fogo. De repente essa ventania doida que vocês viram aí, ó. Aí assustou, hein, cara. Eu fiquei assustado, hein. Só tava aí um amigo meu com o trator na de cima. Os outros tavam tudo aqui pra baixo carregando. Um vento forte, uma nuvem vermelha esquisita. Depois logo veio a chuva em cima. Aí... Parou, tamo aqui. Ajeitar a traia agora. E... Lá, vai embora. Aproveitar a noite. Descansar amanhã. Eu creio que terça-feira. Nós já tá em outro lugar. Nós já tá prestando serviço pra outra usina. Acho que quando eu voltar, eu queria que mudasse na terça-feira pra mim poder filmar o trajeto pra vocês. Ia dar um vídeo ajeitado, hein. Só que... Eu não sei, né. Se mudar na terça, vai dar certo. Mas se eles for mudar amanhã, voltar de forra. Aí... Não vai dar certo, não. Mas vamos ver aí, beleza? Aí o que der pra eu tá gravando e filmando vocês aí. Vou tá fazendo aí. Abraço. Fiquem com Deus. Uma ótima noite pra vocês todos. Um ótimo fim de tarde. Deus abençoe todos vocês aí. Família. Filhos. Mulher. Todo mundo aí que tá assistindo. Deus abençoe vocês aí. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo. Compartilhar os vídeos. Deixar seu comentário, hein. Beleza? Deus abençoe. E até a próxima, galera. E aí, galera. E aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só essa.